Será que você conhece todos esses cantores virais do YouTube e TikTok? Vamos ver! Esse é mais um desafio do Pai do Quiz. E agora que você já é inscrito no canal, vamos começar! Quiz número 1 De quem é essa voz? Essa é a voz da Ana Castela. Quiz número 2 De quem é essa voz? Se você respondeu Emily Vicky, você acertou. Quiz número 3 Avalie essa dança. Você considera essa dança incrível, boa, mediana ou ruim? Quiz número 4 De quem é essa voz? Essa é a voz do Felipe Amorim. Quiz número 5 De quem é essa voz que está modificada por efeito? Essa vida é muito louca. E eu já fui ser bem como ela. Essa é a voz do MC Pós. E eu já fui ser bem como ela. Quis número 6 De quem é essa voz? Agradeço aos seguidores com vocês, não tô sozinho. E tu maior valor pra quem não desacredito me apresentei pelo... Se você respondeu Enaldinho, você acertou. Agradeço aos seguidores com vocês, não tô sozinho. E tu maior valor pra quem não desacredito me apresentei pelo... Quiz número 7 Avalie essa dança. Você considera essa dança incrível, boa, mediana ou ruim? Quiz número 8 De quem é essa voz que está modificada por efeito? Quem está cantando é o Zé Felipe. Quis número 10 Avalie essa dança. Você considera essa dança incrível, boa, mediana ou ruim? Quiz número 11 De quem é essa voz que está modificada por efeito? Bota a mãozinha na parede que eu te deixo forte Pede com mãozinha Essa é a voz do Pedro Sampaio Quis número 12 De quem é essa voz? Toda maliciosa, gostosa Praia nasceu... Se você respondeu Ludmilla, você acertou. Quis número 13 De quem é essa voz que está modificada por efeito? Você me libertou, por favor, fique Quem foi que te ganhou com essa... Essa é a voz do Felipe Ré Quis número 14 De quem é essa voz? Junkuk é quem está cantando Quis número 15 Avalie essa dança Você considera essa dança incrível, boa, mediana ou ruim? Quis número 16 De quem é essa voz? Essa é a voz do teto Dizem que minha vida é um... Quis número 17 De quem é essa voz que está modificada por efeito? Essa é a voz da Mari Fernandes Quis número 18 De quem é essa voz? Se você respondeu Manu Batidão, você acertou Quis número 15 De quem é essa voz? De quem é essa voz que está modificada por efeito? Quem está cantando é o Natanzinho Quis número 22 De quem é essa voz? Essa é a voz Essa é a voz da Vivi Quis número 23 De quem é essa voz? De quem é essa voz? Essa é a voz da Lisa Quis número 24 Avalie essa dança Você considera essa dança incrível, boa, mediana ou ruim? Quis número 25 De quem é essa voz? Ela não escuta trap Só se é Will ou teto Ela tem muito bom gosto Se você respondeu Will, você acertou Quis número 26 De quem é essa voz que está modificada por efeito? Essa é a voz do Jimmy Quis número 27 De quem é essa voz? Essa é a voz da Anitta Não se esqueça de anotar as suas respostas Para colocar elas aqui nos comentários Se você gostou deste vídeo Temos outros super legais também Tchau 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 Tchau